Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Eberson e estou aqui hoje para falar com vocês um pouquinho sobre a análise de pesquisa e o eutoxina e estábulocótica. Esse parâmetro está presente na legislação desde 2019, na antiga IM-60, que foi substituída pela IM-161 em 2022 da Anvisa e esse parâmetro é obrigatório para três categorias de alimentos previstas na IM-161. É previsto para a categoria 9 dos leitos e derivados, a categoria 15 dos suplementos e a categoria 22 de alimentos prontos para consumo. Então você, que é produtor de algum desses alimentos que se enquadram nesses três grupos, obrigatoriamente você tem que estar fazendo um monitoramento de antirotoxina e estábulocótica aí nos seus produtos para garantir que eles estejam livres dessa toxina e para assegurar principalmente a segurança dos alimentos que você fornece aí para os seus clientes, para os seus consumidores. Nós aqui na BR4 realizamos esse ensaio e é importante a escolha do laboratório, da escolha do método, você atentar para um item da IM-161, que é o limite de detecção. A análise de antirotoxina e estábulocótica, ela é realizada na unidade de medida de nanograma por grama e o método utilizado tem que, no mínimo, conseguir detectar um nanograma por grama de antirotoxina e estábulocótica no alimento analisado. Então quando você for escolher o seu laboratório, quando você for escolher o seu método, você tem que antes se certificar de que esse limite de detecção é atendido pelo laboratório e pelo respectivo método utilizado pelo laboratório que você está contratando. E como o limite máximo permitido ou padrão que a legislação que a IM-161 estabelece para a antirotoxina e estábulocótica, a ausência, esse limite de detecção, ele tem que ser atendido justamente para que você possa considerar então que, uma vez analisado, uma vez que você tem um resultado de ausência de antirotoxina, esse resultado realmente seja um resultado verdadeiro. Então, fica a nossa dica, né? Você se atenta aí, se você se enquadra ou não nesses três grupos de alimentos que eu falei, que são leitos derivados, suplementos e alimentos prontos para consumo, categoria 9, 15 e 22 da IM-161, e atenta aí para o laboratório que você vai estar contratando e para o limite de detecção do método que vai ser utilizado para fazer essa análise. A análise de antirotoxina e estafilocóstica é de extrema importância para quem se preocupa com a segurança dos alimentos que estão sendo fabricados. Essa análise consiste no método automatizado, onde, através de uma solução de extração, a amostra é preparada, posteriormente ela é filtrada e segue para o equipamento automatizado, onde vai ser realizada a pesquisa de antirotoxina e estafilocóstica, que ocorre em aproximadamente 70 minutos. Então, pessoal, é assim que nós realizamos a análise de antirotoxina e estafilocóstica. Como eu falei no início desse vídeo, é importante que você atente para o limite de detecção disposto na Instrução Normativa nº 161, de 2022, para garantir que o laboratório que você vai contratar tem condições de atender esse limite e vai te dar um resultado aí seguro, com confiança. Por hoje é isso, a gente se vê então no próximo vídeo. Tchau, tchau para vocês! Tchau!